É, Jack, hoje tá calor, viu? Hoje tá calor e não adianta você ficar estressado comigo, não, porque eu não tenho culpa, não, Jack. Você acha que eu tenho culpa por causa do calor? Agora, pessoal, o Jack tá com raiva de mim porque ele acha que o calor tá grande por minha culpa. É só você fazer o quê? Tomar um banho, relaxar, entendeu? Porque, antimamente, você não tá tomando banho direito. É, Jack, agora você coloca a culpa em mim. Ah, tá calor no Brasil, é culpa minha. Não, você tem que tomar cuidado com as coisas, Jack. Média as palavras. Não adianta você ficar estressado desse jeito, não, cara. Olha aí, pessoal. Agora ele fica desse jeito estressado, achando que eu sou culpado do calor. Calma, rapaz. Eu já sei o quê que eu vou fazer. Eu vou pegar você, eu vou levar você pra tomar um banho. Aí você vai acabar com esse calor. Você vai ficar tranquilo. Olha, é como se tivesse ar-condicionado. Você vai ver. Eu posso levar você pra dentro da água ali? Porque o calor, eu não tenho culpa, entendeu? Aí não adianta você ficar desse jeito aí. Então não adianta eu conversar com você, não. Não vai adiantar nada.